E sete pessoas foram presas pela polícia militar em Piuí e Capitólio. Todas elas estavam foragidas da justiça. Em Capitólio, um homem comandado em aberto pela comarca de Iberiter, na região metropolitana de Belo Horizonte, ele foi preso trabalhando em uma obra. Policiais militares de Piuí e Capitólio prenderam sete pessoas que estavam comandado em aberto. As prisões ocorreram nos dois municípios num período de uma semana. Só em um dia foram três pessoas presas. No dia 14 de novembro, policiais de Capitólio e Piuí iniciaram buscas por foragidos da justiça que poderiam estar em Capitólio com o pretexto de prestarem serviço em obras. Os militares receberam informação da presença de um autor foragido da justiça da comarca de Iberiter, na região metropolitana de Belo Horizonte, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. O homem tentou fugir, mas foi dominado e preso. No dia 16, durante patrulhamento pelo bairro Américo Arantes, em Piuí, policiais abordaram um homem já conhecido no meio policial pelo cometimento de diversos crimes. Em consulta ao sistema informatizado, foi confirmado a existência de um mandado de prisão pela comarca de Piuí. O homem foi preso e conduzido à delegacia. No dia 18, no centro de Piuí, um homem de 28 anos foi abordado pelos militares que já tinham informações sobre a existência de mandado de prisão expedido pela comarca de Piuí. Após confirmação no sistema informatizado, o homem foi preso e conduzido à delegacia. Na última quarta-feira, 23 pessoas foram presas com mandados de prisão em aberto. Por volta das 9 horas da manhã, policiais em patrulhamento na zona rural abordaram uma pessoa já conhecida nos meios policiais por diversas passagens criminais e comandado de prisão em aberto. Poucas horas depois, às 11 horas, ainda em patrulhamento na zona rural, outra pessoa foi identificada pelos policiais militares por estar foragida da justiça. No fim da tarde, por volta das 5 horas, policiais militares de Capitólio, em operação em obras de construção civil, conseguiram identificar mais um foragido da justiça. Os três foragidos foram presos e encaminhados à delegacia. E na sexta-feira, 22, a polícia militar de Piuí prendeu mais um foragido da justiça durante patrulhamento preventivo. O homem foi preso e levado para a delegacia.